Taxistas Unidos contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes O Ministério do Turismo reuniu profissionais do setor em Brasília para orientar formas de reconhecer e denunciar casos suspeitos de crimes sexuais contra menores. A iniciativa contou com a distribuição de adesivos para carros, cartilhas e cartazes sobre o tema, que faz relação com o mercado turístico nacional. Cerca de mil taxistas participaram da sensibilização somente na capital federal. É o caso do motorista Geraldo de Farias, que colou adesivos da campanha em seu veículo e explicou a importância de participar da iniciativa. A importância disso aqui é a contribuição, é o mínimo que eu posso fazer pela sociedade para combater a exploração dos adolescentes e das crianças. Eu acho que as nossas crianças, o lugar delas é na escola. É aprendendo e não sendo explorado sexualmente. Veja a matéria completa sobre a mobilização do Ministério do Turismo logo mais. Às 19h30, no NBR Notícias.